Olá, este ano não foi fácil para você, para mim, para toda a nossa equipe, para todas as famílias catarinenses. E o que eu vou pedir agora também não é nada fácil. É uma conversa verdadeira e franca, mas que é necessária para salvar vidas. O coronavírus ainda está muito ativo. As pessoas estão cansadas, mas o vírus não. Agora que temos uma perspectiva de vacina, é a hora de sermos ainda mais fortes e preservar todo o esforço que fizemos até aqui. Eu sei que a gente gostaria de estar perto de todo mundo, de abraçar, de beijar. Mas não dá para arriscar. Precisamos nos cuidar de verdade, precisamos cuidar dos vulneráveis, para termos muitos outros natais e reveiões com nossas famílias e amigos. Neste fim de ano, pense em quem ama você e pense em quem você ama. O cuidado, com certeza, é o melhor presente, a melhor forma de mostrar a esperança de que tudo vai voltar ao normal em breve. É a maior prova de amor que cada um de nós pode dar. O governo de Santa Catarina deseja para você e para sua família um 2021 com muita saúde. O resto a gente trabalha de verdade para conquistar. Música